E assim? Tentê Kumari? É assim? Posso me dar? Posso? É assim? Rami Kumar? É assim? Karam Kumar? É assim? Radha Kumar? É assim? Rahul? É assim? É assim? Gauti? É assim? Patimma? É assim? Fazendo chamada para poder não perder menino. Aarti? Rupu? Yes, sir. Manorma? Yes, sir. Sulekha? Yes, sir. Niti Sekhar? Yes, sir. Nikita? Ayun Kumar? Yes, sir. Irina Kumari? Nitu? Sviti? Anita Kumari? É assim? Sviti não vem? Sviti não vem? É assim? Sviti não vem? Sviti não vem? Sviti não vem? E Nikita? Mirina. Amta? Simpaatsa. O que eu falo seja para porque comere. Prem blau tá. Xingita estará tudo? Sentim? Nha tener cuidado com. Babu? Ibarra. Yes, sir. Babu? Jasar. Yundi? Kuzmu? Jyoti? Mado? Yes, sir. Hun让? kidsa Tira. Yes, sir. Soni? Yes, sir. Nossos dois professores.